Rolou o primeiro caso de uso do chat GPT para a censura. A gente especulava que isso fosse acontecer e chegou. Tudo porque uma nova lei no estado de Iowa determina que as escolas removam títulos que têm algum conteúdo sexual das suas bibliotecas. O que já parece uma decisão questionável que beira censura ao absurdo fica ainda pior. Porque para cumprir a decisão um distrito lá do estado decidiu utilizar o chat GPT para identificar os livros que deveriam ser removidos. Os responsáveis inseriam o nome do livro e perguntavam Aqui, tem algum conteúdo, alguma descrição ou representação sexual? Se a resposta fosse sim, o livro então era removido da biblioteca do distrito. Ao todo, 19 livros foram marcados para remoção. Inclusive, o conto da Aya, de Margaret Atwood. Inclusive, é uma das minhas séries favoritas. Só que utilizar a inteligência artificial para esse tipo de atividade pode ser perigoso. Primeiro, porque a gente não sabe com que o sistema foi treinado. E segundo, porque o modelo é probabilístico. Se a gente fizer a mesma pergunta várias vezes, pode ser que essas respostas sejam diferentes. Inclusive, a revista americana Popular Science fez esse teste. Reproduziu todas as perguntas. E o que aconteceu é que daqueles 19 títulos originalmente marcados como conteúdos sexuais, dessa vez foram apenas 4. Os outros foram marcados como, ah, tem conteúdo adulto aqui, mas não nada explícito. Como proceder nesse caso? O fato é que a gente não tem tanta transparência do uso do chat GPT assim. Pode ser, inclusive, que ele esteja respondendo, não com base no conteúdo original dos livros. Até porque seria um problema de direito autoral. Quer dizer que ele foi treinado com os conteúdos que são protegidos. Mas pode ser que ele esteja respondendo também com base em textos que falam sobre aquele livro. Textos escritos por terceiro. A gente não consegue saber exatamente quais são as fontes. E isso tudo é uma implicação dessa ideia do tecnossolucionismo. Quando a gente tem um problema complexo, social e até mesmo político, e acha que a gente consegue resolver colocando apenas a tecnologia. Esse caso mostra que é uma situação delicada e que vai muito além de utilizar uma simples tecnologia. Agora, se você quiser aprofundar e saber mais sobre os desdobramentos dessa questão, acessa meu texto lá em Walt Youth porque eu escrevi mais sobre isso.